Colaboradores da Rádio e Televisão Cabo Verdeira recebem informação sobre dinâmica de trabalho e produção informativa. A formação será administrada por uma equipa da Rádio e Televisão das Canárias e decorre durante cinco dias. A palestra sobre a dinâmica de trabalho e de produção informativa será administrada por uma equipa da Rádio e Televisão das Canárias, composta por uma produtora, jornalista e repórter de imagem. Este intercâmbio acontece durante cinco dias e os primeiros dois dias servirão para socializar a parte teórica e de seguida as equipas da Rádio e Televisão e de Cabo Verde vão trabalhar numa grande reportagem que será emitida na Rádio e Televisão dos dois países. Para nós é uma grande oportunidade de aprender e mostrar como fazemos a televisão no nosso país. Hoje estamos da formação em sítio e a partir de amanhã estaremos focados na produção de uma grande reportagem em conjunto com a equipa de Cabo Verde, com a Matilde, Jorge e Solange, que vão nos acompanhar para as gravações aqui e em Gran Canárias. Posteriormente esta reportagem será emitida nos dois países. Cabo Verde e as Ilhas Canárias têm muitas semelhanças e nas áreas televisiva e radiofónica não é muito diferente. Mas falta ainda à Televisão Nacional alguns ajustes, sobretudo nas produções de grandes reportagens e gravações em direto. Nas Ilhas Canárias estou alocada no Departamento de Informação e Serviços da Televisão Pública. Estou aqui para explicar o formato diário do meu trabalho. Temos muitas semelhanças e fazemos muitas coisas da mesma maneira. O tempo de emissão é parecido, os mesmos espaços de emissões é indireto. Por isso acredito que é uma boa oportunidade para conhecer como se trabalha aqui e de aprendizado mútuo. A deslocação da equipa da Rádio e Televisão das Canárias é financiada pelo governo das Canárias, que também já disponibilizou um outro financiamento para os colaboradores da RTC participarem numa formação nas Ilhas Canárias.